Estamos aqui para mais um Saco do Balela, dessa vez não com a Cal, dessa vez é com uma outra mente racional, chamada Rafael Guaxinim. Eu ia trocar de cama e nem vou. Eu sim, porque eu vou facilitar o trabalho. Tem outra ali, tem uma só pra você, tem uma só pra você. Lá, lá, Chinim. Opa, tudo jóia? Sou eu mesmo, Rafael Guaxinim. Meu amigo Guaxinim, Rafael. Como é que é o single que você fez? Ele não vai lembrar, você lembra? Hoje eu acordei, uma vontade querendo comer pastel, lembrei do meu amigo Guaxinim, Rafael. Esse é o melhor que você compôs, Calando, será? Foi o melhor, foi o maior hit. Porque foi mais, foi espontâneo. Tá com 3 milhões de Spotify esse som. Nem fudendo, 3 milhões. Soltou no Spotify, teve um cara que produziu, soltou no Spotify, tá com 3 milhões de views. Quem produziu foi, chama a Loki, ele deve ter futeu. Aí o rapazinho manda bem, mexe no Fruit Loops, faz um botão, aperta o outro, depois dá play no pendrive e sai. Ele tem umas piras, ele compra um monte de luz, assim, pra ficar fazendo show de luz. Chegou aqui, vizinho reclamou, né, cara? DJ, eu vi já. Pro J? DJ. Não bosta, tá louco, tá louco. Tá louco, tá louco. 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 Tá louco.